O que é a escola? O que é a escola? Eles não estão aparecendo! Não está ligado? Ô meninas, vocês estão aparecendo? Eles não estão aparecendo. Vai lá para ele e vai para o que tem vontade, tá? Ele não está aparecendo. Tá bem aqui, ó. Não, ele. Agora ele está aparecendo. Só você receber voz. Aí tem que fazer assim, ó. Tem que falar, você e depois falar bem. Nesse, desse jeito. Fazer com o barê pra gente. 1,5, 4, 3, 2, 10, 10, 13, 14, 14, 15, Tchau, tchau.